O Fado é triste, o fado é saudade No fim é vida em liberdade Na alma pura é nostalgia É mais dura sabedoria Melancolia, fada beleza Que se alia sobre a tristeza Ou paz ou ânsia, ele é do contra Ou ironia, ou uma afronta Ele é mistério, ele balança Entre o intério e a lembrança Se é português fala de dor Mas quem o fez pelo amor e amor Se é português fala de dor Mas quem o fez pelo de amor Se é português fala de dor Mas quem o fez pelo de amor Se é português fala de dor Se é português fala de dor